e aí pessoal tudo bem com vocês hoje nesse vídeo vou mostrar aqui né um pintinho né na verdade um franguinho que tá se destacando muito aqui no criatório né um pescoço pelado pela coloração pelo tamanho também e as características dele que me agrada bastante né tá ali o gigante negro de jessner franguinho é você já viram ele aqui em outros vídeos junto com os irmãos né mas vou tá mostrando mais detalhadamente né então é deixa o like aí no vídeo pessoal comenta que vai estar ajudando a gente bastante eu tô fazendo de tudo aí para estar postando um vídeo um dia outro não por conta que como alguém algumas pessoas já sabem né que minha mãe acabou sofrendo um acidente doméstico quebrou o braço de passar por cirurgia e eu quem tô aqui tomando conta da casa fazendo as coisas e tomando conta da das criações né então tá muito corrido para mim tá fazendo vídeo e o tempo só tá dando praticamente para cuidar deles né fazer o básico aqui né então ajuda aí galera que vai tá ajudando o canal a crescer então eles estão ali né vou mostrar para vocês mais detalhadamente de perto né meio complicado aqui para pegar ele mas é esse aqui cadê esse pescoço pelado né então pessoal eu vou dar dar um cortezinho no vídeo vou pegar ele para mostrar mais de perto e enquanto isso deixa o like aí no vídeo comenta e se inscreve no canal se ainda não é inscrito e vocês vão ver agora o porquê que ele é tão especial na questão coloração né então pessoal é não sei se vai dar para ver muito bem né por conta do horário aqui né mas vejam a coloração dele né ele tem penas de três cores diferentes né três cores uma única pena né ele tem aqui começa no preto né vem para um marrom avermelhado e termina no branco então muitas penas assim né é é todo pintadinho né ele vai ficar então as outras penas que estão nascendo aqui nas costas dele é um franguinho aí que eu tô esquecido quantos de ele está né eu acredito que com os 80 e poucos dias mais ou menos parece uma bolinha de carne olha tá muito pesado pessoal é porque por verde não tem como vocês sentirem o peso né mas ele tá aí pesando mais ou menos acho que entre um quilo e meio para dois quilos por aí então eu soltei ele aqui um pouco né que ele tava um pouco incomodado também tá muito quente são mais de 11 horas mas a coloração dele é uma coisa linda pessoal ele é o único dessa cor os outros são tem uns pretos e tem um pouquinho de nada de branco né mas esse aqui ele é o que eu tô pensando em deixar para reprodutor né que a gente não nunca teve aqui um pescoço pelado com esse tipo de coloração né é no gsb né eu já vi uma pessoa explicando né que quando tem três tonalidades de cor na pena dele né nas penas é chamado de mil flores né então se for assim o caso né se alguém souber melhor explicar deixa aí nos comentários então se for o caso esse aqui vai ser também um mil flores né então é um franguinho que vem se destacando bastante aqui dos pescoços pelados né então ele provavelmente vai ser um reprodutor né pintinho top as canelas bem grossas é também o pescoço dele pescoço muito grande né pescoço bonito as canelas amarelas né que eu gosto bastante desse padrão de canelas amarelas e já é um gigantezinho desde pequeno né é bem pesado pessoal eu não dou ração de engorda só de crescimento e olha essa coloração né bem pintadinho ele ele vai é o que mais vai ficar parecido com o pai né o pai dele não era assim não tinha três cores nas penas né no caso o pai dele era um um pouco mais escuro eu acredito depois eu faço um vídeo aí mostrando quando ele tiver grande a diferença dele para o pai né como é que vai ficar aí o resultado final né e ainda vai mudar um pouco essa coloração né mas vejam aí tem hora que no vídeo dá para ver bem bem bonito mesmo então é isso que eu quero aqui né qualidade quero transmitir essa genética para outra os filhos dele né porque eu não quero perder essa genética como o pai dele morreu né muita gente já sabe aí então ele é o que ficou a sementinha do pai dele né então vou deixar ele passar para lá né e vou aqui agradecer a vocês por terem acompanhado o vídeo né vou dar mais uma mostra aqui dos irmãos dele né tudo irmão dele esses pescoço pelado vocês podem ver aqui é todo tem aquele preto esse aqui que é preto e o que tá lá no final ele tem um pouquinho de branco ainda né a cabeça tem a irmã dele que vai ficar gigante também né essa irmã dele vai ficar top então é isso aí pessoal quem gostou do vídeo dá o like se inscreve no canal que vai estar ajudando bastante e se Deus quiser a gente se encontra aí no próximo vídeo e pode deixar o comentário aí curte e que ajuda a gente bastante eu agradeço de coração e aí E aí E aí E aí